Já faz um tempo que eu tô nesse corre Já me falaram de existir, isso já faz uma cota Mas agradeço a todos os redes que me motivaram a chegar até aqui Meu combustível vai poder subir Tenho segredos na PEG, algo que cura sua pede Que deixa ela bem quente, adenão como se tivesse com febre Tenho segredos na PEG, algo que cura sua pede Que deixa ela bem quente, adenão como se tivesse com febre Fala mal, eu sei, falam bem também Enquanto eles continuam falando, minha conta no PayPal só cresce Na minha mente fiz uma prece Que eu nunca mude, nunca perca a essência das minhas dores e eternas vivências De sim, eu carrego Eu desprezo esses MP que custa demorar, eu sinto demais dinheiro Foco em todos, tô pela cultura, mas também merece fazer meu dinheiro Tô me saindo do anonimato Também vou levar meus irmãos de fato Que tava junto mesmo, sente idiota Mesmo em cinto e ouro e pingente cara Fala mais alto, não dá pra te ouvir É tudo tão diferente daqui Joga essa pare no teto bem alto Safada quer me seduzir Dizem que gosta da cor da minha pele Mas tá de olho na minha bag Segredos que você não pode saber Senão essa magia se perde Você sabe por que não posso te dizer Que envolve placo, violência e prazer Luxúria bate, pode te entorpecer Só quanto em risco eu não vou me envolver Curiosidade tá demais Vamos lá pra casa Que eu vou te mostrar o que tem Nessa bag, tem o meu bag Na minha pele, enriquece Tem o uísque e domec Me deixando a fruta pele Tenho placo pra colher Essa crema nessa seda já virou pra ter Duvidou do meu francês? Tenta contar pra tu ver Mexe com o bode, ela é mesmo estombe Conta a cara pra tu ver E quem duvida que sou vinte Não conhece meu apetite Eu faço a nova mano Agora geral que eu tô na mão Eu faço a nova mano Antes de ter diodo do simão Na nova escola mano Mas sabe que a minha vivência É dessas antigas Todo sabão te querer ser maurinho A vida tá louca Eu queria um fininho Yeah Salve do Cria LL na voz minha família Vamos aí pro primeiro react De música mesmo Que o bagulho aqui também vai ter react De música nesse canal, certo? Vamos pra um react de um cara aqui De uma banda que tá Uma banda não Que viagem de banda Isso tudo vai pros cortes Tá crio, né? É um selo dos caras aí A Hash Productions Que começou seus trabalhos aí Com um artista super promissor Da nossa região aqui, né? Do Nordeste Que é o Jovem D Jovem Dex E eu vou fazer o react aqui Da música do Brandão 8-5 Música Pablo Ele deu até spoiler Dessa música No trabalho anterior dele Que é o É... Longe, né? No final do clipe de longe E se vocês forem lá Vocês vão ouvir A prévia de Pablo Isso foi uma sacada genial Da galera aí do marketing Junto aí Fazendo um trabalho sensacional Lembrando que O... O link oficial da música Vai tá aqui embaixo Tá ligado? Então acessem por favor Isso é muito importante pra mim Pra eles entenderem Que eu estou fortalecendo O trabalho deles Jamais aqui A intenção é Ficar pungando Nem nada disso A gente faz O nosso próprio conteúdo Certo? Vamos lá família Sem muita delonga Ouvir essa parada Música Vou botar aqui do início, né? Que eu já Tava dando um saque Abre esse aqui na tela, né? É Eu amo você Peraí, 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 peraí Olha esse droga Olha esse droga pra mim Jovem negro visionário Movimentando igual Pablo Movimentando igual Pablo Nada na poça igualzinho Golfinho Viradão no estúdio Eu não tô dormindo Tente lotar do nóis Não dá bacilo Descarregando essa sub Igual migos Fazer dinheiro Tá no meu instinto Toda essa merda Me deixa mais vivo Negro e irmão Carro pra fazer grana Se for o sedão Negro pagando De ganho Está aí Eles nem são Repazinho de condomínio Segura a emoção Pablo Pablo Movimentando igual Pablo Maninho Nada na poça igualzinho Golfinho Vai, vai Valdão no estúdio Eu não tô dormindo Tente lotado Nois Não dá bacilo Descarregando essa sub Igual migos Fazer dinheiro Tá no meu instinto Toda essa merda Me deixa mais vivo Não posso parar de querer Não posso parar de correr Essa wave é muito boa, véi Segundo as vozes Audiovisual sensacional Movimentando igual Pablo Maninho Nado na poça igualzinho Golfinho Viradão no estúdio Eu não tô dormindo Tente lotar do nóis Não dá bacilo Descarregando essa sub Igual migos Fazer dinheiro Tá no meu instinto Toda essa merda Me deixa mais vivo Nego Irmão Correndo pra fazer grana Se for o sedão Nego Pagando de gangsta E eles nem são Prevose de condomínio Segura a emoção Pabundo loja Mamãe Carralho Pablo Pablo Pabundo Pablo Lydia Dá um foco aqui, na moral, velho Referência ao audiovisual da série Narcos O tempo todo, aquele efeito de câmera antiga A galera carregando os papelotes, tá ligado? A presença também do MC é muito importante Inclusive ele esteve aqui na minha city, recentemente, né? Brandão aí E aí, velho, a presença do pivete é boa, tá ligado? Bate certo, ele tem uma postura legal Tá ligado? É a wave que ele passa na voz também, é clean demais É uma análise bem rasa aqui, tá ligado? Estamos soltando ainda o primeiro vídeo Nós estamos juntos, acredito no meu trabalho E acredito também que vai chegar em muitas pessoas isso É o primeiro vídeo de react, então não vou ser muito longo Vai ser bem breve aqui mesmo Daqui pra sexta que vem vai ter outro react E é isso aí, minha família Segue as redes sociais aqui embaixo As redes sociais aí do canal Segue também as redes sociais da Caverna Que é o meu selo Segue também a Hash E os links das músicas oficiais Que eu vou reagir sempre vão estar aqui embaixo Na descrição Então sempre dê um saque lá Fala, vim pelo URL Sacou? Tamo junto, família E é nóis Ei dinheiro Tamo saindo do anonimato Também vou levar meus irmãos de fato Que tava junto Seu mesmo sente de ordem Mesmo sente ouro e pingente, cara Fala mais alto Não dá pra te ouvir É tudo tão diferente daqui Joga essa party no teto bem alto Safada quer me seduzir Fala mais alto